Essas montadoras tem que chegar no Brasil sem erros, porque o brasileiro é um bicho difícil de sair da Honda ou Yamaha. A Guardiá está fazendo um bom, entre aspas, e mesmo assim ainda vacila com algumas motos. Cara, o único problema que eu acho, principalmente, você falou tudo, viu, Accelerator Forever, você diz tudo, tá? Aqui no Brasil as máquinas tem que chegar procurando errar o mínimo possível, o mínimo possível. Por quê? Aqui no Brasil, o brasileiro é muito acomodado realmente com Honda e Yamaha. O brasileiro é Honda e Yamaha, não tem pra onde correr. Mas também tem aquele porém que o Brasil, às vezes, principalmente o brasileiro, ele merece coisa melhor. E pela ânsia de querer coisa melhor, às vezes, o brasileiro, por depositar muitas expectativas na marca, acaba se frustrando. E na frustração dele, ele acaba querendo frustrar outras pessoas. Por isso que eu entendi muito bem o que você disse, pra não causar essa frustração. E aqui no Brasil, a Bajaj, por mais que esteja fazendo um bom atendimento, ainda tem esses vacilos, ainda tem essas pisadas de bola, tá? Inclusive, eu tenho um áudio aqui, foi muito bom você ter falado isso, viu, Accelerator? Eu vou colocar um áudio aqui do Vando Rocha, ele teve um probleminha com a Bajaj do Brasil, que você disse certo que tem que evitar erros. Mas, já que acontecem erros, é bom a gente ir atrás da solução e mostrar, realmente, que a marca veio pra somar aqui no Brasil. E o Vando me mandou um áudio, cara, me mandou um áudio, que eu falei pra ele, cara, me manda um áudio contando essa história, que eu vou colocar na live, pra galera ouvir. Porque, realmente, a gente pode ver que tá tendo vários problemas, principalmente na questão de entregar as motos pro consumidor final, tá? E o Vando passou por algo a respeito, e ele me mandou um áudio, eu vou achar aqui, eu vou colocar pra vocês ouvirem, tá? Que foi muito bom esse áudio que ele me mandou, é um áudio um pouco longo, tá? Tem cerca de 7 minutos, mas eu vou adiantar aqui, vou deixar bastante pra você ver um relato na íntegra do que realmente aconteceu, sem alarde, sem, sabe, sem fuzuê, sabe, sem esse negócio sensacionalista. Só pra vocês terem uma ideia de como que a marca, apesar das suas dificuldades aqui no Brasil, ela ainda procura, eu falo assim, eu falo mesmo, sobre o pós-venda da Bajaj, que a gente não vê isso em outras marcas. Não vê algo parecido em outras marcas. Então, eu vou colocar um áudio aqui pra vocês ouvirem, eu vou ouvir junto com vocês, e no final desse áudio eu vou dar a minha opinião em cima disso, tá? Pra falar pra você que aqui no Brasil não temos marcas comprometidas nesse nível, por enquanto, principalmente Honda e Yamaha, tá? Esquece. Qualquer coisinha pra eles é motivo pra você sair da garantia. Então, presta atenção nesse áudio, presta atenção. Fala, Marlon, bom dia, tudo bem? Então, deixar esse relato pra você aqui sobre o que eu, como consumidor, né, sinto da Bajaj. Eu, como consumidor, comprei agora a moto. Eu venho acompanhando a marca desde quando ela chegou, em dezembro. Esperei esse ano todo de 2023, pra mim ver como que a marca ia se comportar, né? Já sabia que a marca era muito grande lá fora, né? Então eu esperei, né? E assim, mesmo com esses probleminhas, a gente sabe que tem um probleminha aqui, outro ali, principalmente TPS, na 200 e na 160, né? Problema também da bateria. Mas eu observei nos grupos, que eu tô em vários grupos, todo o suporte do pós-venda da marca, né? E um suporte, assim, que a gente não tá acostumado aqui com esse suporte. Por exemplo, com a Yamaha e a Honda, elas não dão esse suporte, né? E eu fiquei, né, aconteceu comigo a situação de eu ir na loja, fui lá, comprei a moto, né? Perguntei ao vendedor se tinha já as unidades 24. E o vendedor passou pra mim que não tinha ainda, né? Então eu já queria comprar, fui e comprei, né? Assim mesmo, sendo a modelo 23. E como eu tô nos grupos, né? Eu falei pro pessoal, pô, aí pessoal, comprei a moto, já até saiu aqui o faturamento, né? Já saiu a nota fiscal. Meu modelo veio o 23. Aí um amigo, que comprou no mesmo dia comigo na mesma loja, falou, não, eu também comprei, mas o meu já veio 24. Tá aqui, ó, pum, botou no grupo. Aí eu, poxa, que situação, né? Caramba, pô. Aí eu fiquei um pouco triste, né? Liguei pro saque da Yamaha. Primeiro eu liguei pro lojista, né? Lá, pô, ele falou que achava que tinha dado um erro no sistema, né? Mas aí várias pessoas do grupo foram colocando também. Não, a minha já é 24. Então o que eu fiz? Eu fui liguei pro saque, saque Bajás, né? Que é um sistema novo que eles colocaram aí faz umas três semanas, eu acho. E ali eu conversei, eu expliquei, poxa, comprei a moto, né? Conversei com o vendedor. Eu queria o modelo 24, mas achei que só tinha 23, mas realmente já tem o 24. E, rapaz, pra minha surpresa, o saque entrou em contato com a loja, né? E aí daqui a pouco a loja me ligou. Falou, poxa, a gente pode, né, ter todo o processo aí de trabalheira, de cancelar a nota, né? Pá, pá, pá. E aí você vai esperar a moto chegar, as unidades, né? 24. Ou a gente pode te dar aqui o capacete e o emplacamento, né? Aí eu falei, não, justo, beleza, eu aceito. Então eu fiquei com o emplacamento e o capacete. E eu achei rápido esse processo, né? E aí, isso foi segunda-feira, dessa semana. E aí ontem, né, hoje é sexta, ontem, eu recebi uma ligação de manhã do saque Bajás. Mas, né, perguntando como é que eu estava, né? Como que eu estava me sentindo ali em relação à compra, né? E o suporte da marca. Eu achei isso muito bom, né? Eu falei, depois que a gente conversou, eu falei, rapaz, isso é muito bom, vocês ligarem para o consumidor, ligarem para o cliente de vocês, entendeu? Se preocupar, entendeu? Porque é uma marca nova no Brasil. Mesmo que ela está em 70 países, né? Mesmo que, assim, a gente vê que lá fora é bem confiável. Para nós brasileiros que não estamos acostumados com outra marca, sem ser a Honda e a Yamaha, né? Para a gente que trabalha, que vai para cá, para lá, com a moto, né? A gente fica preocupado. Então, eu me senti, assim, seguro. Eu me senti, pô, eu estou aqui, a marca está aqui comigo. Se acontecer alguma coisa, eu sinto que eu tenho a marca comigo para me ajudar, né? Assim, eu gostei muito disso. Fui até, mandei lá no grupo, o pessoal falou, pô, realmente, O pós-venda da Bajaj é confiável, está sendo confiável. Tem problemas? Tem problemas. A marca é nova, mas eu acho que é tolerável. A palavra é tolerável, entendeu? Como a gente tolera as aberrações que a Honda faz, entendeu? Os absurdos que a Honda faz de aumentar o preço, entendeu? De moto 160 quebrando o tempo todo, é alegria. Você vai em qualquer mecânico, você vê aquela alegria do mecânico. E o brasileiro continua comprando, entendeu? A marca não muda nada na moto e também vem devagarinho, avacalhando as suas motos, não deixando aquele acabamento que antigamente tinha. Ela vem diminuindo, as motos da Yamaha enferrugem o tempo todo. Você tira a moto, passa um pouquinho e já tem ferrugem. Parece que eles não estão usando mais nenhum tipo de produto. Então, a gente precisa de uma terceira via, né? Eu acho que a gente não pode já sair largando o aço na Bajaj, porque ela está tendo um pós-venda, ela está tendo uma preocupação com o cliente. Eu nunca recebi, eu sempre comprei uma moto da Yamaha, eu nunca recebi uma ligação ou um e-mail da Yamaha, nunca. E olha que eu tive problema várias vezes com o moto, eu fui na concessionária, conversei, uma arrogância, uma soberba em cima de você, como se você fosse uma criança que não soubesse nada, entendeu? Aí a Bajaj, eu sinto um pós-venda, o cara te escuta, o cara procura entender você e está ali para te ajudar, entendeu? E eu sinto isso na marca e no grupo, que eu estou em vários grupos, todo mundo sente isso. É claro que sempre vai ter um aqui e outro ali, e tem problemas, mas está sendo resolvido. E eu acredito muito que com a fábrica o negócio vai melhorar mais ainda. Então, cara, esse era assim, o meu depoimento. Pessoal aí que está ainda com desconfiança da Bajaj, confie na marca, entendeu? Tenho os probleminhas, mas está sendo resolvido. Se não tivesse tendo probleminha, eu jamais ia comprar. Assim, se não tivesse sendo resolvido, né? Se os problemas estivessem acontecendo e a marca estivesse aí largando a gente para... Eu também não ia comprar, eu não sou maluco, né? Mas eu sinto isso na marca, entendeu? E eu acho, assim, muito bom passar isso para você, né? Grande abraço aí, Marlon. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Tipo assim, problemas. Realmente, eu não estou negando que não tem problema. Tem problema. Tem. Tem sim. São problemas que não deveriam ter. Eu acredito que falta um pouco ali, né? De inspeção a mais, um pente fino a mais em cima dos modelos da marca aqui no Brasil. Eu entendo. Não estou tirando a responsabilidade de cima da marca, tá? Mas uma coisa é você pontuar o que está acontecendo. Outra coisa é você não ir atrás também para saber o que foi feito para consertar esse problema. Não é só largar o aço. Pay. Não. Está fazendo isso. Está fazendo aquilo. Xingando horrores. Não. Você procurar saber. Cara, beleza. Aconteceu isso. Mas como é que foi? Como é que a loja fez? A loja fez isso. Beleza. Ligou no saque. O que o saque falou? Ah, o saque falou isso. Beleza. Está vendo? O Vando não veio falar. Ele só veio me dar um relato depois do que já tinha acontecido com ele. E, para quem não sabe, ele comprou uma Dominar 200. E o Vando, o Vando Rocha, ele sempre teve moto da Yamaha. Moto para ele sempre foi da Yamaha. Essa foi a primeira vez que ele migrou para... Na verdade, teve uma vez que ele tentou migrar para uma marca alternativa, que era a Volts. Mas deu todo aquele BO. Se vocês quiserem, eu peço para ele fazer um vídeo falando mais a respeito. Vamos fazer um vídeo, não. Um áudio, né? Falando mais a respeito. E eu trago um vídeo aqui para vocês sem problema nenhum. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Problemas no pós-venda. Problemas corriqueiros com a moto. Não pode ter. Mas terão. Você está entendendo? É uma coisa praticamente impossível. Do mesmo jeito que Honda também tem. Yamaha também tem. Falaram para mim que Raul Juno tem. Gente, pelo amor de Deus. Como é que Raul Juno tem, gente? Põe no reclame aqui. Põe no reclame aqui, gente. Como é que Raul Juno tem? Raul Juno também tem. Todas as marcas têm problemas. No pós-venda também. Só que a única marca que eu estou vendo fazendo um pós-venda mínimo. É o mínimo. Isso que a Bajar está fazendo, não está fazendo... Ah, é o pós-venda. É isso, aquilo. Não. A Bajar está fazendo o mínimo que a lei pede. Só que o mínimo que a lei pede, que a Bajar está sendo feita, surpreende a gente porque as outras não fazem. Quando que você viu alguém falando que o saque de alguma empresa ligou? Cara, você nem tem contato com a Honda Brasil. É através do logístico. E o logístico já fala para você e você fica aqui. Tá, e aí? Você está entendendo o que eu quero dizer? O Yamaha também. Você não tem contato lá dentro. Um cliente não tem contato com o Yamaha. É ali com o logístico. E o que o logístico já falou, acabou. Ó, não vai cobrir, isso é a garantia. E é isso mesmo. Tá, mas o meu motor parou do nada. Não, mas foi calçador externo. E aí? Você fica aí. E aí? Tem casos aí que a Bajar já trocou dominar 200, já trocou dominar 400. Quando viu que não estava solucionando o problema, já trocou. Já teve troca. Fala para mim a última vez que vocês viram isso. Yamaha fazendo uma coisa dessa. Vocês viram? Deixa nos comentários aí. Quando vocês viram isso, uma Honda fazendo isso. Não vê. Não vê. Haljul faz isso? Shine Ray faz isso? Não faz. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro. Você tem todo o direito, se o seu produto não tem solução, você tem todo o direito da restituição total do valor do dinheiro aplicado ou a troca do produto. Aí a Bajar fala uma coisa dessa e todo mundo ovula. Nossa! A Bajar já é... Não é, gente. A Bajar só está fazendo o mínimo que a lei pede. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não tem nada de exacerbado nisso. É o mínimo que a lei brasileira pede. Não tem solução. Arruma. Arrumou. Arrumou. E continua o problema? Troca o produto ou devolve o dinheiro. Entendeu? Hoje não vemos um pós-venda assim. Só que no caso do Vando, o que aconteceu? A moto dele teve toda essa dor de cabeça, sendo que ele comprou uma moto zero e o amigo dele comprou depois dele. Pegou o modelo 2024, ele pegou 23-23 e o amigo dele pegou 23-24, a mesma moto, na mesma loja e basicamente na mesma semana. Ele foi lá, reclamou no saque, acabou. Os caras da Bajar já ligaram para ele trocar. Viram que deram duas saídas para ele que eu não sei se ele citou no áudio. Não, ele citou. Que falaram, você quer que troque a moto, a gente dá, mas vai demorar um pouquinho mais por questões burocráticas, que tem toda uma questão de papelada. Ou você pode aceitar um capacete e um emplacamento como forma de retribuição pela compreensão dele. Olha isso, cara. Isso que é o bacana do mercado. Isso que é a dinâmica. É isso que a gente tem que saber. Não gostou? Aciona. Corre atrás. Saque. Saque não resolveu? Justiça. Joga aí, cara. Joga no pau. Corre atrás das coisas. Entendeu? Não deixa, não desiste essa. Ah, faz pá. Gente, entre consumidor e lojista, não tem essa de faz parte. Você está entendendo? Não tem essa. Ah, mas faz parte do jogo. Não faz parte coisa nenhuma. Se ele não fosse uma pessoa que conscientemente, que já teve uma mudança na consciência dele em relação a compras de modelos, se ele já não tivesse essa virada de chave na mente dele, com toda certeza, isso ia passar batido. E se ele não reclama, ia ser 23-23 e... dane-se. Entendeu? Só que como ele viu... Opa, peraí. Está alguma coisa que está errado. O dele foi 23-24, mas 23-23. Foi lá, reclamou, correu atrás, ganhou o replacamento e ganhou um capacete. Por isso que eu falo para você, esse negócio faz parte e não existe. Beleza? E outra, quando você vê alguma coisa na internet se sentando um aço em determinada marca, não é só a Bajaj, não é qualquer marca, procure ver se realmente a marca está deixando a desejar. Porque vai que você está interessado em comprar uma moto da marca, aí você vê um vídeo negativaço. Negativaço. Um vídeo totalmente negativo, que o cara sai... Você vê que ele saiu da casinha, falou um monte de bobagem atacando todo mundo. Procura saber o que a marca realmente tem feito. Não só a Bajaj, vê Shine Ray, entendeu? Vê também aí Rao Ju, vê até Honda e Yamaha, que eu acho um pouco difícil. Honda e Yamaha estão no Brasil inteiro. Coisas acontecem, mas você vê algum falando alguma coisa? Não vê. Cara, eu não sei. Parece que é meio premeditado o negócio, sabe? Não sei, não estou insinuando nada. Mas...